Estamos de volta a 12 horas e 30 minutos, a gente segue aqui com o programa da comunidade e já deu de tudo aqui, né? Falamos aí de descontos, Black Friday, Bazar das Mães, e aí a gente teve música, descontração, falamos de prêmio e agora a gente tem uma outra informação pra você que não tem muito o que fazer amanhã, não tem nada na agenda aí porque amanhã, nesse sábado, vai ser realizada a primeira feira de empreendedorismo em uma igreja cristã oferecendo esses serviços ali pra comunidade do Nova Floresta. E aí a gente já tá recebendo a Iana Carvalho pra falar desse evento, né, Iana, seja bem-vinda, muito bom dia porque a gente ainda não almoçou, são 12h30 ainda, né? A gente ainda não almoçou, é bom dia. Bom dia. Agora, Iana, falar pra gente desse evento, né, é a primeira vez que essa feira de empreendedorismo vai ser realizada pela igreja, né, e aí é aberta ao público, precisa pagar alguma coisa, convida aí quem tá em casa. Essa é a primeira feira de empreendedores da Igreja de Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias em parceria com a comunidade e a Escola Amada Tereza de Calcutá. Então é amanhã, sábado, dia 26, de 8 às 16, a entrada é gratuita. E aí não precisa nem quilos de alimento, nada? Não, não. Nós estamos só convidando a comunidade a participar porque o objetivo é promover a autossuficiência por meio do empreendedorismo. Agora, Iana, nessa feira aí, né, quem tá assistindo o programa da comunidade, o que a gente pode aprender? Quais são, né, são oficinas que vão ser oferecidas? Quais são os serviços? Nós temos 60 empreendedores que vão estar expondo seus produtos e serviços, né, são tanto membros da Igreja de Jesus Cristo como também a comunidade em geral. Então nós teremos desde o artesanato, pessoas que trabalham com artesanato e não têm tanta oportunidade de expor, como pessoas que trabalham com padaria, com feitaria, estarão lá nesse momento não só expondo, mas também vendendo seus produtos. Então tá aí, olha só, você tá vendo aí o convite dessa feira de empreendedorismo realizada por essa Igreja Cristã e aí os produtos são os mais variados, né? Nós temos biscoitos, nós temos pessoas que trabalham com camisas, com doces, com sapatos, sandálias, bordadas, diversos produtos dos mais variados tipos. Os preços vão de quanto a quanto? Os preços bem acessíveis, né, nós temos canetas de 5 reais, bordadas, estilizadas, até serviços de hidráulica, então preços variados. Então tá bom, Iana, só enfatiza pra gente o endereço dessa feira e dá o telefone pra quem tá assistindo, não esquecer e dá um pulinho lá. Então nós gostaríamos de convidar toda a comunidade do Nova Floresta, Jorge Teixeira, Novo Reino, a participarem amanhã da primeira feira de empreendedores, que será na Escola Madre Tereza de Calcutá, ali na Rua Onyx, no Nova Floresta. A entrada é gratuita, nós vamos instalar de 8 às 16, qualquer informação no 9163 0453. Muito obrigada, Iana, pela participação, viu, é sempre bem-vinda aqui no programa da comunidade, então fica aí a dica, não esquece, 12 horas e 32 minutinhos, Rui vem aqui comigo, olha só, a gente vai agora, porque já tem uma pessoa na linha, né, ela ficou esperta aí no Agora Premiado de hoje, que é um vale-almoço pra duas pessoas na Peixaria do Almirante. Já tem alguém na linha, eu vou atender agora, é o 3307 3950, é a linha que você pode ligar. Alô? Alô? Tem alguém na linha, alô? Alô? Peixaria do Almirante. Perdeu! Com quem eu falo? Olha só, amiga, fica na linha aí, fala com a produção, tinha que falar Peixaria do Almirante, não tinha que falar alô, o primeiro que disser no WhatsApp, eu quero Peixaria do Almirante, vai ganhar o prêmio e esse almoço aqui, um vale pra duas pessoas, você pode convidar, tá certo? Então, olha só, a gente deixa de lado isso aqui e volta a falar de dica, porque eu tenho um recadinho pra você que tá aí do outro lado da tela me acompanhando. Vem aqui comigo! Olha só, o recado de hoje é pra mulherada que quer dar adeus às celulites em até oito semanas com a ajuda do Imecap Celute. Vejam o depoimento de quem usou e comprovou a eficácia do Imecap Celute. Eu tinha muita celulite e eu não gostava nem de ir à praia por causa disso, e quem tem sabe como é ruim mostrar as pernas quando tem celulite. Então, eu resolvi testar algum produto, fui na farmácia e uma mulher lá me mostrou o Imecap Celute e eu adorei, tô usando já há umas quatro semanas, tô super satisfeita com o resultado, eu passo o creme diariamente, tomo as cápsulas e eu tô achando maravilhoso, super satisfeita. Viu só? Imecap Celute funciona mesmo! Imecap Celute é completo, é o único a unir cápsula e creme. O creme age nas celulites mais resistentes, diminuindo o aspecto casca de laranja. Já as cápsulas agem nas camadas mais profundas da pele, quebrando as moléculas de gordura, eliminando assim as celulites. Estudos clínicos já comprovaram a eficácia do Imecap Celute. Comprove você também, Imecap Celute está vindo em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite, viu? Troque de farmácia, mas não troque de produto. Imecap Celute tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma. Não tá aí, tem que dar adeus às celulites, ninguém merece ficar com esses furinhos na perna. E aí eu vou chamar a Guadalupe de Monserrat, a Ângela Rodrigues também, que estão aqui participando do nosso programa. E lembrando, a Ângela Rodrigues, né, a sensação do arrocha, vai estar no dia 3 de dezembro lá na Góra Festa, na Avenida Itaúba, na Zona Leste da capital. Guadalupe, vem aqui comigo. Ângela, aguarda só um minutinho que a bicha tá toda arretada aqui. Tu disse que tu tá usando droga. Como é que pode, bicha? Olha, eu tô usando droga agora, é o seguinte, não tem droga pior do que homem feio, sabia? É mesmo? E homem feio, é, homem feio você fica viciado, tu tá entendendo? Vicia, é. Vicia e, e é uma coisa assim, um feio vai dizendo pro outro, um feio vai dizendo pro outro, um feio vai dizendo pro outro, quando você vê, você já tá possuída por isso, entendeu? Tá certo. Agora, bicha, deixa eu te falar, não tem como falar de homem feio não, sabe por quê? Tem gente assistindo, a gente não pode escandalizar, e eu vi tu toda acesa pro lado do João ali. Então vamos fazer o seguinte? Isso. Deixa o João tocar, deixa a Ângela cantar pra gente, e a gente fica se arretando aqui, tá certo? E não esquece amanhã, dia 26, show da Guadalupe. Olha lá, Ângela, lembrando aí, você que tá acompanhando, é a sensação aí do nosso agora premiado, dia 3 de dezembro. Ângela, toca pra gente então aí o Arroca, a sensação do momento, né? E é dia 3, vai ser mais ou menos assim. Anota aí. Essa é pra cantar comigo, hein? Pra quem tá apaixonado. Ângela Rodrigues, a sensação do Arroca. Dizem que os olhos são como espelhos, E seu brilho sempre reflete aquilo que seu coração tá cheio. Dizem que a boca descreve momentos, Com palavras de amor revelando o que trago no meu peito. Na minha história com você não é tão diferente e no brilho dos seus olhos, sei o quanto você sente quando estou ausente. E se você me ouve agora vai me entender, me faltar uma metade, tudo é nada sem você, eu tô chegando pra te ver. Tome um banho de flores, passe o seu perfume, fala que aquela roupa que me traz ciúme, Que eu tô chegando pra te ver. Que eu estou chegando pra te amar, espere com um sorriso de lábios vermelho, Depare a nossa cama, põe vinho no gelo, Que eu quero brindar pra te ver. Que eu quero brindar pra esquecer esses dez minutos longe de você. Longe de você. Tá certo, 12 horas e 38 minutos, a Guadalupe tirando uma casquinha ali do seu tecladista, menina, a bicha é arretada mesmo, não pode dar confiança não. Olha só, gente, a Angela Rodrigues, a sensação do Arrocha, que é a nossa convidada de hoje, ela vai ser a atração, uma das atrações, lá do Agora Festa, no dia 3 de dezembro, na Avenida Itaúba, Zona Leste da capital, das 7 da noite até meia-noite, toda a equipe vai estar acompanhando a equipe do programa. E aí, Guadalupe, vem aqui pra mim, vem aqui também do meu ladinho, é? Sai um pouco de perto do João aí, olha só, gente. E aí, lembrando, amanhã ela tem shows, né, agenda, você e a Guadalupe também. Já começa de hoje, é, já começa de hoje, né? Vou estar hoje lá no Cabaré do Berg, no Açaí, no sábado vou estar na Companhia do Boleros, e no Açaí novamente, no Domingo Banho de Cascata, mandar um abraço pra toda a moçada do Bar dos Amigos, a Mãezinha, minha amiga Giza e toda, minha amiga Alain Fernandes, uma grande cantora, também tá na Escuta, grande beijo a todos vocês, viu? Tá certo, agora aponta também pra gente, você tem show também amanhã, né? Vou estar lá com o Sinésio Rolim, lá no Boteco Compasso, fazendo a animação da festa, entendeu? É um espetáculo extremamente cênico, mistura música, teatro, dança e vai ser o maior babado. Dá pra aproveitar pra mandar um alô todo especial, lógico, pro meu sobrinho, né? O Theo, que tá assistindo, a Alice, Tayane e a Eliane também, que não perde o meu programa. Então tá certo, Guadalupe, muito obrigada pela tua participação, vocês estão convidados aí, Ângela Rodrigues, muito obrigada também, eu agradeço aí o João, o Tecladista, mandando bem ali, fazendo uma dupla perfeita, com a nossa loira, né? A sensação do Arrocha, que vai estar no dia 3 de dezembro também, lá na Avenida Itaúba, não esquece essa data, muita gente no WhatsApp querendo saber se o João tá solteiro. Tá solteiro, João? Tá solteiro. Tá solteiro, viu? A Guadalupe já perguntou dele. Você que mandou aí, querendo saber, João tá na pista. Tchau, gente, um beijo, até segunda. Obrigada, gente. Hoje é o Rodrigues, vamos lá. Obrigada. De novo eu acordei pensando em você Já faz um mês que eu não te vejo Trinta dias que eu acordo pensando em você Não sei se você está bem Se está gostando de outro alguém O corte de cabelo tá do mesmo jeito Aparentemente tudo igual Vi uma foto sua com aquela roupa Mas parecia que faltava alguma coisa Nos traços do sorriso deu pra perceber O que será que está faltando em você?